O COVID pode reduzir a massa branca do cérebro, como acontece na doença de Alzheimer. Se os neurônios não estão exercendo o seu papel, a pessoa não tem o sentido de paladar, de sabor. A piora da memória é evidente para muitas pessoas que foram infectadas. A principal área afetada parece a área cortical límbica. E o estudo foi muito legal, porque eles tinham estudos de imagem do cérebro dos pacientes antes de pegarem COVID e depois fizeram o mesmo estudo e fizeram a comparação. Então não foi uma pesquisa em que a gente pode dizer parece que acontece tal coisa, mas uma pesquisa que realmente mostrou diferenças significativas antes e depois no cérebro das pessoas infectadas. E é muito importante, então, o estilo de vida saudável. Quando a gente faz atividade física, por exemplo, o músculo libera substâncias como o fator neurotrófico cerebral que preserva o cérebro, que melhora a memória. Além disso, a atividade física reduz a expressão do principal gene que facilita a entrada do vírus na célula, o gene ACE2. E nos brasileiros, esse gene costuma estar muito expresso. Então, muito importante mesmo a atividade física.